E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ter que comprar minha própria comida e depois levar pra casa é muito difícil! Ai, eu tô exausto! Por que que tá todo mundo nessa fila? Vamos lá, Chester! Sai dessas sacolas pra mim! Trabalha em equipe, Chester! Trabalha em equipe! Oi, Emil! Que troféu gigante! Eles fizeram troféus com jogadores de basquete em tamanho real esse ano! Meus parabéns, Emil! Vocês também têm um monte de troféus, hein? Muito bem! Claro! Troféus são legais e tal, mas o prêmio de verdade é a competição! Com certeza! No meu caso, o importante é deixar todos bem brilhantes! Assim, eu posso ficar me admirando! Oi, Beto! Tá bonitão! Todo mundo trouxe troféus! E são orgulhosos! E vieram aqui pra polí-los? Ai! Vamos sair daqui, Chester! Ai, você me carrega! Eu tô muito cansado! Você tem consciência de como isso não faz o menor sentido, não é? Não é só o Underdog United que ganha troféus, mas também aquele garoto Igor do xadrez, o Emil do basquete e até a Michelle Torpedo! Tá dizendo que só porque eu prefiro ficar relaxando no meu sofá, assistindo TV, em vez de suar a camisa treinando, eu não tenho o direito de ganhar um troféu? Não, isso é uma ideia absurda! Eu não vou começar a praticar nenhum esporte! O que eu vou fazer é compartilhar a experiência única de sentir preguiça em primeira mão! Eu vou mostrar pra todos os medalhistas de esporte civil, eles vão ver! Agora eles vão saber como é ser eu! Olha, Chester, essa é a força da gravidade com a qual a Terra nos puxa! Mas, se uma mente brilhante quiser, de repente, inventar uma máquina capaz de alterá-la... E olhe, esse cinto me deixa imune à nova gravidade! Para eu poder testar, deixá-la mais forte! Não, 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 não! Não é incrível? Com a gravidade tão forte, todos terão preguiça e dificuldade de sair do sofá. Agora vamos ver quem vai ganhar os troféus Sporting Phil. Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!